Música Olá, modaiado! Eu sou o Bruno Peixoto, Racha Cuca, e esse é o Videocast com K, um rolê semanal pelos vídeos de parkour realizados mundo afora. O primeiro play vem de Nantes, ou em bom brasileiro, Nantes, na França. Os irmãos Victor e Antoine fizeram um vídeo em homenagem ao hit Assassin's Creed. A parada foi bem planejada, tem um visual bem legal e o detalhe do canto da águia foi style. Mas não me era o vídeo, por conta do jogo foi um pouco acima do tom. Talvez fosse mais interessante inserir só uma dedicatória ao credo dos assassinos, mas a movimentação dos caras é foda. Em setembro, Rony Shelves foi filmado por Devin Graham, parcando por aí de cosplay do Assassin's Creed. O vídeo explodiu, tendo mais de 11 milhões de views no YouTube. Esse maluco força a barra um pouco fazendo tutórios de Assassin's Creed no seu canal. Eu prefiro vídeos dos europeus ao invés desse vídeo dos norte-americanos. O segundo play é curtinho, mas complementa isso que eu já falei. O pai do Rony, Ron Shelves Senior, de 46 anos, fez um vídeo de parkour também. Ron deve ter aprendido a treinar com o filho, a movimentação dos dois é parecida, bem durona, mas no Senior a gente dá um desconto, no Junior já não rola. Esse vídeo do pai do Rony também deu um bafafá na internet, porque o cara tem 46 anos. O que é uma bobagem em pensar que os caras do Yamakaze já estão chegando lá com 38, 39 e 40 anos. O Play Brazuca é do Pedrão, Pedro Henrique, que agora transita entre BH e São Paulo. Grande BH e São Paulo. Ele fez uma compilação de imagens de treino, que infelizmente, como de costume, quando vistas no vídeo, não fazem justiça à dificuldade real. Tem muito salto cabuloso ali, que o jovem Jedi honna. O Pedrão, que é recém-papai, dedicou o vídeo à filha. Parabéns pela guria, maninho. É isso, eu fico por aqui. Todos os vídeos comentados nesse episódio podem ser vistos na íntegra, clicando aqui na playlist. Inscreva-se no canal para acompanhar de perto os próximos episódios da série. No Frame ao Lado pode ser conferido o episódio da semana passada. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E... É isso, Jean? Treine pesada, terris de leve. Eu não sabia isso que já era. Treine pesada, terris de leve. É nóis. 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 O que é isso?